Aô, senhor Nathan! Vamos sair pro rede, ó! Tá afonendo! Olha o novo! Só esse aqui tá com 2 né, cara? 4 4 batidas... Vamos começar agora! Correu os 56, bateu... ...14, foi? Foi, 14, foi? É uma pena lá Aí galera, vamos tá botando a GoPro aí na cabeça dos cabos aqui Pra fazer uns vídeos em bacana Visão de esteira, viu? Show Aí confira, deixa o like se inscreve É Segura Caiu fora Boa Vai solto, não pega não né? Não Vou entrar nem correndo Vai solto, não pega não É uma queda Vai solto, não pega não Ei Pedro, fecha aqui Vai solto, não pega não Vai solto, vai solto Vai solto, não pega não o boi caiu, quase caiu Mas o goleiro aqui está no ponto E quando o posterar Ficou para o lado direito e joga a câmera para cá Viu? Todo lado esquerdo joga para o outro lado Aham Aí só pega o aceito Não sei não, pega um passo grande Mas está mais virado para o lado aceito É que tem o nome Vai Ai Olha Olha Bora 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 A Bíblia Pega o pedaço daqui Pega o lado para a cara Vamos Rana Vai de sorriso, tu tá na récord Bora Ai Tô ficando, mano, cara, eu não quero ficar Ai, moço, puxa Tchau Tô tentando derrubar Cara, dá pra pegar dele se não volta Valeu 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 Ela é boa Com mais reza aí, Felipe Vai Vai Eu acho que era Brocaram agora, foi isso aí Foi Viu 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 Vai subir no ouvido dele Com o resto com esse cavalo, senhora Com o resto, em troza É É Bora Vai A cancela aberta aí, ó A cancela está aberta Alguém aí na cancela, por favor Alguém aí na cancela Vai 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 Viu Vai 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 Arma ele, que eu termino Arma ele, que eu termino ele e derrubar o cavalo Vai Aí, cala que está com preguiça demais. Bora. Bora. Estamos aqui. Vai que ela parou. Olha o pão da mídia. É um boi. Aí, deu um reflexo aqui. Olha o boi, olha o boi, olha o boi. Estão vindo aí. Ainda não. Foi dez dias, foi, cara. Olha o palpetário da corrida. Olha o palpetário aí, olha. Cacinho do vale. Feio da filmagem. É, isso aí. Se eu não ia atrás, caiu rápido. Mas, não dá tempo esperar, não? Não tem mais corrida? Não, não é. Se tiver bem arrochado. Tem outro peixe para escarregar. Aqui só eu ia entrar no meio e me descarregar. Hã? Eu fiz assim, mas não tem negócio de sorrebar a mão, não. Também, hein? Como é que nós estamos no YouTube lá? Bombando. Tá bom, vamos fazer o vídeo aqui. Fernando Cássio do Vale, ô, coisa boa. Eu vou me divertir hoje de noite só assistindo. Não parece que o nosso papo está horrendo. É não? É, já está resgatando. É. Mas, o vídeo é pequeno. Dá de fazer um recado. Está com um milhão e oitocentos. Vai que vir. Vai, 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 vai. Vai lá, cara. Segura, Filipe. Cansou. Cansou. Oi. Pega, Filipe. Pega, Filipe. Pega, Filipe. Derrubou. Vira nos protetor, pô. Está bom demais. É. Cadê ele? Oi, Filipe. Pega, 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 Filipe. Vamos tirar esse boi certo, esse boi é muito ligeiro, o boi é forte. Rua! Vamos! Vai! 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 Segura! Aê Foi Vamos Diferente O pão da mídia aí é o cinegrafista Que eu vou estar deixando o Instagram dele Tá deixando o Instagram dele aqui embaixo E aí pão Dá da sua Como é que diz rapaz É dá do seu depoimento aí Sobre a raqueira do homem Ah tá bom demais Tá assim meio Tá bom Tá meio desandado hein pão Tá meio desandado hein Desandado o robô teu cara ia pegar o beco Assim que ia acabar o bolão Fala Riquel Bora doutor Estouro Sai dessa soma Sempre pra cá Mesmo pro moído aqui Chega pão Não 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 cabe lá Esquece não dele Morreu Ei Felipe O outro é bom Ei Ei Não O outro é Depois é eu né não Ei Ei Só depois é eu Ei Ei Tá Bora 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 Ei Seguindo depois é eu Vai Vai Manda Boi! 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 Nara não! Boa carro de mar do Miss! Espera para trás dar uma gritadinha. Vai, vai, vai Bora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Ei, Ariel Depois é eu Depois é eu É Aí acaba Ei, diabo Pode pedir, senão a Ego não vai ficar aqui não Tô no jeito, menino preparado Ai, manda, beijo que tem Deus Foi Foi oi 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 vou Foi lá, foi, foi Foi aí Pesou tudinho Colteu fogo Não, Mariano, botou mais o Felipe Foi O papai pode falar que eles querem, acabou a rodada Aí, ó É pro canal, chega pra cá, Riquel, pra nós sairmos nas milhas É o pessoal desse filho É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó agora está ligado eu estava filmando olha o seu bonito o zero é ruim minha amiga ali está de fim abadida e eu no zero aqui agora eu vou filmar o parque vou sair filmando o parque quando chegar a vez dos recalos você me grita boinho do maguinho maneirinho do nosso amigo Pão aí assistente do Cássio e o Cássio do Vale aqui e Cássio está coisando aí o que? se eu cair aqui eu caia no lugar errado o boi vem está bem bota esse boi caminhando bota mesmo e aí vem ele e zero né e aí vem ele e zero né rapaz não vai não vai agora rapaz pão sorria você está na Record demorou demais gente nosso amigo Pão aí fazendo a filmagem não cabe que nem eu pego o porrinho dentro aí é só uma brincadeira se eu saí bonito tem alguma foto aí saí ah só gostoso filmar aqui minha cara para quem não conhece o gatão de graça aranha e o gordinho aqui ó ó o gordinho gostoso gostoso não não sei não botei de ser o que diabo o gordinho ali ó é o fera tá aqui o lindon Johnson de lindon Johnson só tem o nome lindon Johnson olha o cara aí ó rapaz é esse cara rola ali foi eu que domei ele essa semana olha aí ó olha aí ó rapaz ó eu acho massa essa jogada de braço do cara ei Felipe tu não vai me agradecer não ei ei Felipe ei vaqueiro rico não fala com eu quero minha beiradinha viu vamos comer o nome lá o carneiro é carneiro é é um bode bode sei lá bode eu acho massa essa bode vai quebrar é lá bode 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 bopa bode bode bne bode b heart bode bode bada b秋 cê b b vai e aí 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 Ô, ô, ô Rapaz, é a primeira vez que eu ganho o prêmio, bateu na esteira, racha Racha não, o que é racha, é a foda Não, mas entre nós vale Ganhou foto, é cá Ei, Xero Racha, pô, da grata, você vê Ei, eu quero sair na foto Ei, racha, pô, da grata, você vê Ei, vem, que eu vou tirar a foto dos campeão Vamos lá Vamos lá Então, tá nos lá, já tem o Felipe E aí, já tem o José Carlos Só que parabéns, eu quero dizer que essa campeona Agora tá subindo a capa Aí, ô, tu sai do meio, meu, tu perdeu Ai, ai, ai Pronto, sete vezes em seguida, não vai foda Jorge Felipe é o nome dele E aí, a foto É, tu fica boneco, o José Carlos veio pra fazer Cadê a foto? Galera aí, dois de carro, galera de Pinto Beira, galera de Graçaria, galera de Barraca, todo mundo aí Ô, que coisa bonito, da Imperatriz do Maranhão Ei, ei, é, doido, todo mundo nesse carro ali, não tem que trazer esses rabichos, esses rabichos pra cá Assim, vamos lá Você pode ir pelo celular Sim Vai Ah Sim, moço, riba o celular, moço Que dia legal aqui Ah, pode Sim, ai, filma nóis Bora, poço Pode chegar o celular, moço Acabou a corrida Acabou, confedeu Que desgraça Ah, papai, minha culpa aí, todos os rastros aí vamos arrumar um pod surf olha aí vamos ae, alzão largado aí para filmar eu achei um filme de baixo pira foto cara pira foto ae, alzão largado ae, alzão largado ae, alzão largado pira foto ae, alzão largado Filipe do abacaxi, voce ganhado aí não racional falou Fala galerinha Finalizando aqui o bolão Amanhã se Deus quiser Vamos para o outro Cidade de Fortuna Aqui é na minha cidade Aqui em Graça Aranha O bolão acabou agora O bolão de um carneiro Rio Deu tudo certo Graças a Deus Finalizamos aqui com as fotos Tem muito vídeo Eu vou ver se eu posto hoje Hoje o cidadão vai editar Esse vídeo tranquilo Pra postar à noite Beleza galera Pois é Vocês estão assistindo aí Deixe seu like Compartilha E é isso aí Se inscreva também no canal Beleza Valeu